Na seguinte reportagem, o canal global dá a conhecer 7 casos de violação de parentes de autores que chegaram à prisão de caixinhas. Alguns de plágio, outros de pirateria. Os nossos entrevistados estão presos na rede. Vamos tentar perceber os crimes que cometeram através dos meios digitais. Estava a apresentar a minha tese de mestrado e o reitor da universidade percebeu que a das minhas frases não eram bem minhas. Eu copiei frases de um investigador brasileiro sem identificar o nome desse investigador nem coloquei aspas nas frases que te escrevi. Eu usei o meu telemóvel e gravei o filme A Guerra das Estrelas no cinema e depois partilhei na neto para todos jogarem. E o João apaga o quanto tempo de cadeia? Dois anos, mas eu só queria partilhar. Eu só queria acabar o meu doutoramento. Já estava tão desesperado, já não tinha ideias para o desenvolver. E descobri um investigador sueco que tinha o mesmo tema que eu. E usei as ideias e as pesquisas dele no meu trabalho e disse que eram minhas. Mas o que fez em qualquer... Piajo aos da Playstation e fiz muitas cópias e vendi na feira de carcavelhos, que é onde costumo vender e um dia chegaram os fiscais e eu não consegui fugir e consegui conseguir mas esta vez não consegui. Mas então o que eu trouxe aqui? Olha, eu só fiz um cartaz para a minha loja de brinquedos. para pôr nas redes sociais, nas ruas. Só que copiei a fotografia de um fotógrafo que estava no site Olhares. Eu sou músico e uma das músicas do meu segundo disco tem a melodia igual a uma música de Justin Bieber e pronto, como foi ele que a fez primeiro e eu a copiei e vendi os meus discos assim. Senhor Jaime, porquê é que está preso? Porque copiei o símbolo do colégio de escola e o lá para fazer-se uma empresa de lojas. Mas copiei exatamente igual? Pois, só mudei as cores e o nome. E com estes exemplos, saberemos que o colégio e pirataria são crimes e, como tal, vale sempre a pena respeitar a autoria de quem queria algo novo. Judith Silva, Canal Global Atual Race Atual Race Obrigado.